Isso aí nessa panela é galo, é? É galo, né? É galinha. É tema. Você passou um dia pra cozinhar? Não é isso mesmo. Passou um dia, não é, mas passou um dia. Cozou demais. É? Mas isso aqui, daqui a pouco tu deu isso. Olha isso aqui. Tá ligado, rapaz. O futebol tá ligado, velho. Porque desabafou, não foi, João? Do jeito que tava aí, não ia viver nunca. Não, mas cara que tava, velho. Eu tô meio funfim. Rapaz, você é o cara que mais come, velho. Tudo, velho. Eu tô ligado, ligado aqui, que não ia pra ter. Não, não. Vai pra cá. Você tá gravando aí, irmão? Come, viu? O cara come, velho. Não me grava com medo, não, velho. Certo. Eu fiz esse fogão agora de manhã. Dez minutos. Vira de milho, tá ligado. Vira de milho. Vira de milho. Pega de milho. Pega de milho. O Bunga até subia na aldeira, subia em contato de ré. Rapaz, vai lá. Oi, Dimitro. Oi. Vou filmar as meninas ali.